Fala galera, bem-vindos ao Mundo Natal, estamos de volta com mais um vídeo de Batman para vocês aqui no canal, então vamos lá, vamos continuar essa história que está muito interessante, galera, vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Me pergunto. Algo para me lembrar. Eu não preciso de qualquer ajuda lembrando você. Bem, foi divertido. Veja você por aí? Talvez. Lucius, eu tenho a chave. Espere, Alfred está na linha. Ei, Alfred, eu... Bruce! Lady Arkham, ela está aqui. Ah, eu... Eu, eu tento guardá-los, mas... Alfred? Alfred! Lucius, é o Bruce. Ele não está aqui. Caramba. Eu vou procurar a clua. Só me diga como eu posso ajudar. Vá para aqui tão rápido que você puder. Eu estou no caminho. Nós vamos encontrar ele, Bruce. Eu sei. Então... Precisa se concentrar. Saber o que aconteceu aqui. O que aconteceu com você, Al? Vamos lá. Ahn... Siga espalhado. O que eles fizeram com você, Alfred? Bareira... Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. A prateleira. Algo grande foi tirado contra essa ponte. Ou alguém. Vamos ver o que tem mais aqui para ligar. Móvel. Ahn... Tem uma marca aqui no chão. Marca de arranhado. Ahn... Temos aqui... Vaso destruído. Niço de domu. Hum... Ahn... O que mais? Tacos de senuca aqui. Estes danques espirrados aqui. Estas danques são de válidas. Isso foi usadas por ajuda. Mashelp se tornen assim, foi dropada no meio. Ahn... Que caras suc Marcas? Cerrado aqui. Certo,origos. Bom, vamos ligar essa marca de sangue com o taco aqui. Alfred usou o Poo Q como arma. Basta a cabeça do seu atador. Quando isso não o parou, ele usou o endo de fogo, espalhando o sangue na mesa. Beleza. Temos aqui a porta também, que é bom olhar. O lock foi completamente destruído. Alfred deveria ter barricado aqui. Mas eles entraram em qualquer jeito. Temos aqui o reticeador de lareira. Como... Como... Vamos ligar o reticeador de lareira com a lareira aqui para ver. Alfred pegou o pôquer de fogo para defender um atador. Mas foi tirado. Certo. Temos aqui arranhado. Que pode ligar... Aqui. Temos aqui. Temos aqui. Temos aqui. Temos aqui. Temos aqui. Al兄... Temos aqui. Temos aqui. Token, ó... Temos aqui. antes que a Lady Arkham brilhou as portas abertas. Ele rompiu uma das suas cabeças, e ele o derrotou para sair. Outro assalante atacou Alfred, tocando sobre o vaso. Alfred quase escapou, mas então a Lady Arkham entrou o parlor. Usou o seu staff de concussão, escutando toda a ferramenta no seu caminho, tirando ele contra a walla pela ponte de fogo. Então Alfred pegou a coisa mais próxima para usar como arma para defender o seu próprio. Mas a Lady Arkham defletou o ataque de Alfred, causando o ponte de fogo para voar por dentro da sala e colar para a walla. Mais sangue no mantelo. Ele derrotou sua face into ela. Espera. Essa foto não se adiciona lá. A Lady Arkham quer que eu encontre isso. Alfred. O butler fez isso. Password Reckoning. Você não tem ideia. Bom, galera. Mas o vídeo de hoje vai ficar por aqui Se você gostou, like, favorita, se inscreva no canal Caso vocês não se inscritos ainda Um grande abraço pra vocês, até a próxima, valeu, falou